Olá pessoal, tudo bem? Eu estava passando aqui pelo caminho e encontrei esse pé de pimenta de macaco aqui E tem várias delas Olha que planta sadia e como está bonita essa pimenta de macaco É uma planta medicinal Conhecido também como falso jamburandi Outro chamo ela de jamburandi Olha aí, e tem várias espécies dela E aqui eu encontrei mais de uma, eu vou mostrar para vocês Olha, essa daqui, ela tem as folhas bem ásperas Olha ali o frutinho dela Esse é o fruto da pimenta de macaco É uma folha áspera, mas está bem bonita Mas aqui no meio, tem outra Essa daqui, tem a folha lisa Não é ácido, bem lisinha, mas a folha é mais pequena Mas olha os frutos, já estão bem desenvolvidos E os frutos são idênticos E elas servem para a mesma coisa Essa daqui é a pimenta de macaco Também conhecida como falso jamburandi Na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações sobre essa planta O para que ela é bom e o para que ela serve Tá certo? Também na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês baixarem um ebook gratuito Sobre óleos essenciais Olha debaixo das folhas dela como é que ela é Ela é uma folha bem áspera Ela é adestrigente Muito boa para cicatrização Para fechar feridas Ela também é boa para candidíase Para o estômago ela é excelente para diabetes Mas eu vou deixar mais informações na descrição do vídeo Vocês vão lá Que vai estar lá, tá certo? Deixe o seu joinha E se inscreva no canal E me ajude a fazer esse canal crescer Vamos apresentar As plantas medicinais A farmácia de Deus Para aqueles que não conhecem Tá certo pessoal? Esse daqui é a pimenta de macaco O falso jamburandi O nome científico é Pieper adunco Olha aí Planta linda, né? Então pessoal, é isso Fiquem com Deus E até a próxima Fiquem com Deus